Olha, os dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que de janeiro a junho, o Piauí registrou 3.785 boletins de ocorrência nas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Isso representa um aumento de 16,7%. 21 mulheres foram assassinadas por seus companheiros e também ex-companheiros. Até junho, uma estatística assustadora. O Balanço Geral preparou uma reportagem especial sobre isso. Vamos conferir? Veja agora. As agressões iniciaram de forma invisível, com ofensas verbais, violência psicológica, até começar a deixar marcas pelo corpo. Essa era a realidade da modelo Gabi Pessoa, que por três anos se viu aprisionada em um ambiente violento, que tinha como agressor seu ex-companheiro. No início, geralmente é um mar de rosas, né? A pessoa nunca se mostra realmente o que ela é. Mas, conforme foi passando o tempo, ela foi se mostrando. Então, quando a gente estava ali com seis meses de namoro, de fato, começou as agressões físicas. Um puxão de cabelo, depois um empurrão e depois foi partindo mesmo para agressão mais pesada, socos, rasteiras. Enfim, foi evoluindo para uma coisa bem mais grave. Eu lembro de uma das últimas agressões, que eu levei um soco no roxo e meu maxilar deslocou de lugar. E eu já trabalhava com a minha imagem, né? Teve um tempo que eu estava com o braço completamente roxo. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tinha compromissos, eu fazia provadores, eu fazia fotos. Como é que eu vou arcar com meus compromissos, sendo que eu estou toda machucada, sem falar na vergonha, né? Foi na BR-316, em Teresina, que a modelo viu a morte de perto. A gente teve um desentendimento, né? Estava se aproximando festejos da nossa cidade e ele já tinha dito que não queria passar o festejo na cidade. E aí eu falei, há uns dois dias antes ele tinha me agredido, eu tinha mandado para uma amiga, bem abalada. Eu falei, aí eu voltei, a gente tinha voltado, né? Reatado, mas eu não voltei para isso. Porque eu mesma me procurou falando que tinha procurado ajuda, que estava se tratando. Só que em dois dias da volta já deu sinais que não. E aí nesse desentendimento eu falei, olha, eu não voltei para isso. Eu não tenho problema nenhum em pegar minhas coisas e voltar. Isso para mim não é sinônimo de vergonha. Pelo contrário, eu sei que eu fiz de tudo que estava no meu alcance para a gente viver junto, então não é mais sobre mim. Aliás, eu acho que nunca foi sobre mim, acho que é sobre você. E aí quando eu falei isso, ele ficou doido, ele pegou o carro, veio o sentido da Teresina. Começou dizendo que ia jogar os carros entre as carretas, fez zigue-zague, dirigia altamente em velocidade, saía batendo no painel do carro. E o carro que a gente estava era da empresa, ele estava com problema, ele só abria por fora. E aí eu fiquei desesperada, eu lembro que eu orava muito para Deus, pedia um sinal. Então, no momento eu falei, eu tenho que acalmar ele de alguma forma. Eu pedi desculpas, disse que não ia mais agir do jeito que ele falou, que achava que não era certo. Acho que quando eu consegui, por fim, sair de dentro do carro, foi ali que eu falei, hoje eu encerro isso bem aqui, porque eu vi como uma oportunidade mesmo de nascer de novo naquele dia. As marcas ficaram no passado. E apesar da violência vivenciada, a Gabi, que vai representar o Estado no Miss Brasil, ressignificou a dor e busca inspirar outras mulheres. Para ela, o mês de agosto, que tem como destaque a campanha Agosto Lilás, é um mês especial de renascimento. Minha vida, ela mudou de uma forma que eu não sei nem explicar. Desde que eu saí desse ciclo de violência, acho que eu voltei a me reconectar comigo. Comecei a entender também o porquê de eu ter aceitado viver dessa forma, trabalhar mais o amor próprio. Porque para a gente estar feliz com alguém, a gente precisa estar feliz consigo mesmo. E eu comecei a entender isso. Terapia é fundamental. Eu acho que nós não devemos ter vergonha de falar sobre isso. Nós somos vítimas, quem tem que ter vergonha é o agressor. Fui escolhida para representar o Piauí no maior concurso de beleza do planeta. Então, para mim, é uma honra. A aclamação aconteceu no mês de agosto. E é um mês que me marca muito. É o mês do meu aniversário, é o mês que eu recebi a coroação, é o mês que a gente fala dessa campanha que tem muita importância. Então, para mim, tem sido um privilégio. A Cláudia também foi agredida pelo ex-companheiro. Foram dez anos de agressões. Um longo caminho até perceber que era mais uma vítima de violência doméstica. E até então eu não entendia dessas violências, né? E foi quando eu comecei a perceber a questão da violência psicológica, porque eu já estava bastante adoecida. A questão da violência física, que eu já tinha três boletins de ocorrência. Graças a Deus, eu busquei ajuda porque eu não fui criada dessa forma de ver meus pais, né? Num ciclo de violência. E foi quando eu percebi que as minhas filhas estavam me alertando do que eu estava vivendo. E eu não conseguia sair desse relacionamento. E foi quando eu percebi que eu estava perdendo as minhas filhas. E aí foi o estopim, né? Que eu digo que foi uma virada de página mesmo. Foi uma... Deus foi misericordioso comigo quando, em uma sexta-feira, eu cheguei em casa com a minha filha da escola. E ele não gostou da cor da unha, era próximo dia das mães. Eu sempre paguei a minha manicure. E ele não gostou, mandou a criança ir para o quarto e eu já sabia que ele ia me bater. A libertação veio após quase ser morta pelo ex-companheiro. Ele me bateu, ele puxou as minhas orelhas. Quando eu já sabia que ele era violento, eu já tirava até os brincos, porque eu tinha medo dele rasgar a minha orelha. E ele me trancou dentro do quarto. E essa minha filha menor foi que me salvou, porque ela batia inúmeras vezes na porta, jogava bilhetinhos debaixo da porta. E foi o momento que Deus me deu esse livramento, porque o telefone tocou e eu deixei no Viva Voz. E a minha filha escutou. E ela era estudante de direito, aluna da delegada Eugênia. E imediatamente ela mandou uma viatura. E quando a minha filha bateu novamente na porta do quarto, eu corri para o banheiro. E aí eu falei com ela e ela disse, acabou mãe, acabou. E eu entendi que ali acabou. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Piauí refletem a seriedade do problema. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 3.785 boletins de ocorrências nas delegacias especializadas de atendimento à mulher. Um aumento de 16,7% em relação ao mesmo período no ano passado. Este ano, a Lei Maria da Penha completou 18 anos. E é considerada atualmente uma das legislações mais avançadas no mundo, no que se diz a respeito à prevenção e repressão da violência contra mulheres. Esta delegada destaca a banalização em casos de violência e a importância de fazer a denúncia. A sociedade, a família tem um papel crucial nessa identificação e no apoio à mulher vítima. Porque sabendo de uma ocorrência, verificando ali uma ocorrência, caso a pessoa não possa atuar ali para evitar o pior, evitar risco à vida da vítima, ela pode sim acionar as autoridades públicas para, aliás, a pessoa deve acionar as autoridades públicas para realizar ali aquele atendimento sob pena da prática do crime de omissão de socorro, que é um crime previsto no Código Penal Brasileiro. As forças de segurança pública têm o dever de atuar ali quando dá ocorrência de situações de violência doméstica, como também de outros crimes. O machismo, enraizado na sociedade, colabora para situações como essas. Por isso, as redes de apoio são essenciais. O fato das mulheres exercendo a mesma profissão que os homens ganharem menos, o fato de ser imposto a nós, mulheres, os cuidados da casa e para com as famílias. Nessas situações, podemos perceber situações de machismo. Quando uma mulher sofre violência e próxima a ela, alguém diz, melhor com ele do que sem ele. Essas situações banalizam e evitam que essa mulher possa fazer denúncia, porque ela vai achar que aquela situação é algo pequeno frente a toda uma vivência em sociedade que ela já construiu. E o que podemos fazer para mudar essa realidade? Essa não é um problema apenas da questão de segurança pública, não é apenas um problema policial, é um problema que diz respeito também à questão da educação. Mulheres fortes que ressignificaram a dor e incentivam outras vítimas a quebrar o ciclo de violência. Elas persistem na luta para provar que a mulher pode ser o que quiser. Modelo, funcionária pública, empresária, dona de sua própria casa. Elas buscam a felicidade, a liberdade e a conquista dos seus sonhos. Tem muito cara covarde, o cara que pensa que a mulher é um objeto do cara. Um vagabundo desse devia levar muito, era porrada no pé da lata. Obrigado. Obrigado.